Olá amigos, aqui quem está falando é Paulino Fossa e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre ferramentas, dicas, manutenção, então bora para o vídeo. Bom, hoje é o dia que eu vou falar um pouco de três ferramentas que estão fazendo diferença, dependendo da manutenção. Bom, a primeira que eu vou colocar aqui é essa daqui, que eu tenho algum tempo, esta é a parafixadeira e faladeira da WONDER, esta é a PFV112QR. Bom, Paulino, por que você não mostrou a parafixadeira e faladeira com o impacto da WONDER, que você tem a longa data, com maleta, diversos acessórios? Vou deixar para outro vídeo, porque essa ferramenta se torna uma ferramenta estratégica, já outra é uma ferramenta mista, intermediária. Ah, temos alguns pontos, vamos olhar um pouco nessa ferramenta em específico. Recentemente eu fiz um vídeo fazendo um breve comparativo com essa daqui, que é nova na casa, que é da WONDER, que faz toda a diferença. Para quem não sabe, geralmente a WONDER faz diversos tipos de ferramentas, mas um específico que ela ganhou força no mercado é as lavadoras de alta pressão. Mas eu fiquei de cara quando chegou esse produto, lembrando que parece que as mais recentes são cinza. E alguns atributos, algumas mudanças, nada lá muito visível, não será a cor. Mas temos alguns pontos, alguns pontos a ser observados. Vou deixar aqui, e agora essa belezoca aqui, que eu já mostrei no canal, está bem suja, que eu vou utilizar no ULTER, mas se eu dar uma limpeza ela fica tinindo, show de bola! Eu já mostro como eu limpo minhas ferramentas, sempre elas parecem novas. Agora, porque está suja, estava utilizando recentemente, vou dar uma dica breve e depois... É, primeiro eu vou falar um pouco sobre as ferramentas e vou dar uma dica bastante interessante. O que que acontece? Aqui estamos falando de ferramentas interessantíssimas, porque tudo é igual, Paulinho, tudo é igual, tudo é amarelo, ah, tudo igual, não, olha só que interessante. Bom, a primeira coisa que temos nessa galera aqui, é que essa daqui temos mandril duplo da Wunder, essa daqui é 27 newton, salvo, não me engano. Como assim, Paulinho, mandril duplo? É nessa ponta aqui. Aqui estamos falando de um mandril 3 oitavos, convencional, que você consegue encaixar aqui nesse aperto rápido. E aqui é um ponto muito expressivo, é quando você vai encaixar, apertar, né? Você aperta assim, né? Utilizando o verso e reverso aqui atrás, mas só que eu não aconselho que você dê o último tóric para terminar de apertar, pois você pode danificar o mandril. Como assim, Paulinho? Sabe quando trava? Quando trava o mandril trava e você não consegue tirar uma broca, alguma coisa assim? É porque você utilizou o verso e o reverso e soltou na mão assim com força para apertar automaticamente. Então, no caso, você... É isso. Você sempre... Ah, a bateria acabou, infelizmente. Mas, no caso, o que eu faço? Deixa eu ver se essa aqui tem bateria sucente. Deve até pegar a bateria da outra. Acho que vou pegar aqui. Eu tenho uma PFV-012 da Wunder, também bastante interessante, pessoal. Um minutinho. Cheguei a colocar a maletinha aqui. É uma maleta repleta de acessórios. Está aqui sujinha porque eu utilizo. Vamos ver. Essa é a que eu falei, né? PFV-074. Elas são similares, porém aqui é uma drill de 3 oitavos, mas ele é um encaixe de aperto convencional. Só uma ponta e aqui 30 N. Um pouco mais parruda do que essa. Nós vamos ver se a bateria... Ali tem o modo impacto. Esse exemplar aqui não tem o modo impacto. E o legal é que as baterias você consegue, olha... Compastilhar. Deixa eu ver se essa aqui... Essa está carregada. Vou colocar certo aqui. Pronto. Aí você consegue abrir, como eu estava falando. Você consegue abrir tudo tranquilo. Na hora de apertar, você vai devagar. Quando você conseguiu apertar, aí você termina com a mão, né? No caso dessa aqui, ela fica difícil terminar com a mão. Esse é um ponto negativo dela. Mas é uma ferramenta bastante interessante. Na hora de abrir, você pode abrir convencional. Mas muitas pessoas estão abrindo e fechando. Porque na hora que dá aquela batida, aquela trava... Aqui, olha, que você vai fechar aqui. Viu a travinha? Quando bate, então isso estraga o mandril. Dizem. Então, vamos evitar fazer esse detalhe. Você começa a apertar e nos finalmentes... Quando você vê que já apertou, você termina com as mãos. Com as duas mãos. Aí você vai prolongar a vida útil do seu mandril. Mas vamos lá. Eu já estava falando aqui dessa que tem duplo mandril. Essa 012QR. Eu estava fazendo a chuva de verde, que eu estava restaurando o portão. Essa aqui que me auxiliou. Olha só. Você pode colocar aqui uma broca. Para colocar uma fechadura. Diversos. Uma fechadura de sobrepô. Um exemplo. Porque eu tenho um vídeo falando sobre um canal. A diferença de uma fechadura convencional. E uma de sobrepô. É bem interessante. Você sobrepõe sobre a peça de metal. Algumas você encaixa dentro da peça de metal. E agora o duplo mandou o seguinte. Tem os 3 oitavos. E quando você puxa aqui. Temos aqui um de 1 quarto de polegada. Então você pega um bits. Ou um canhão que seja. Ou que seja. E coloca aqui. Pronto. Bastante interessante. Se você colocar um bits menor. Você abre a possibilidade. Puxa aqui. De você guardar. Você chega. E está aqui o seu bits menor. Você consegue encaixar aqui. Pronto. Aí você coloca uma broca da sua preferência aqui. Que caiba até no seu 3 oitavos. Então você consegue parafusar. Furar. Tranquilo. E depois parafusar. Colocando tudo como deve ser. Então é uma agilidade. Mão na roda. Essa é a 012QR. Estou falando sobre um pouco dessas ferramentas minhas. Essas que eu tenho amarela aqui no momento. Como essa daqui. Nova na casa. Essa é bastante interessante. Ela tem essa nova modalidade aqui. Que você coloca. Muito parecido com o martelete. Você coloca. O modo de perfurar com impacto. Parafusar. E o modo de parafusar. Perfurar e furar com impacto. Aqui na lateral. Então você tem. Tanto na direita. Tanto na esquerda. Então essa aqui tem o regulador de toque. Que vai até os 21. Acima da média. Essa aqui tem o regulador de toque. Que vai até os 18. Já essa ali. Essa da Vonder. PFV074. Ela também vai até os 18. Mas o que temos aqui de diferente. Essa daqui é uma ferramenta. Que chegou em conta. Ela é bem em conta. Similar a Vonder. Talvez um pouco mais barata. Algumas vem com maleta. Essa em especifico vem com maleta. Alguns acessórios. Não tanto quanto a Vonder. Mas temos a Galiz. Aqui estamos falando. Salve não me engano. De acho que é 40 de Newton. Vou dar um. Vou colocar aí escrito. Qual quanto de Newton que tem. Aqui eu já aproveitei. E troquei. Ela vem com um bits. Um bits eu acho que é ponta dupla. E eu acho que acabou se perdendo. E aqui eu coloquei um bits da Milwaukee. Tá? Porque eu gostei. Estou fazendo. Fiz uma maltenção com ela. Montando aí. Fazendo uma caixataria. Para uma laje. Bastante interessante. Ficou top. Ficou bem legal. Bom. Essa ferramenta tem alguns atributos. Que mostra aqui a porcentagem. De bateria. Mas tem que ficar segurando o botão. Ponto positivo. Ela tem um clipe para cintos de utilidades. É uma ferramenta que tem uma boa dispação de calor. É robusta. Temos um antiderrapante aqui. Emborrachado. Favorece bem. E temos um LED aqui. Como todas tem também. Olha. Porém. Esse LED aqui parece mais robusto. Exatamente. Mas aqui está falando de um mandril de 3 oitavos. Favorece muito. Mas quando estamos falando de uma ferramenta mais bruta. Entra essa aqui. Essa daqui já é mais bruta. Essa aqui. Uma Dewalt. Essa daqui é uma ferramenta bastante interessante. Temos atributos. Essa é a DCD778. Parruda. Ela segura tranco para fazer diversos de manutenção. Como a alvernaria. A maçonaria. Diversos. Todas a que faz. Fora essa daqui. Para mexer com a alvernaria. Não é mais indicada. Porque ela não tem um modo de impacto. A 02QR. Mas a VONDE PFV. Favorece bem. 74. Eu acho que eu até confundi. Essa aqui é PFV 074. Exatamente. Porque tem uma maleta com 74 itens. Eu acho que é isso. Mas é interessante. Que essa daqui é 65 de Newtons. E um ponto muito expressivo dessa ferramenta. É que esse tem um motor Brushley. O motor mais parrudo. Ou mais atualizado. Assim dizendo. Ela também vem com a bateria. Essa aqui é de 2.0A. Essa da WAP. E essa daqui também é de 2.0A. 20 volts. E essa é de 21. Essa aqui também tem. Mostra. Só que ela fica um tempinho. Para você perceber bem. E ver qual o quanto que tem. Ela tem um lugar para colocar a alça. Essa em específico. Não veio. Tipo de sintomas de idades. Mas ela é emborrachada. Anatômica. E mandril de meia. Bem mais parrudo. Fazendo com que amplie as suas manutenções. São ferramentas boas. Que até por enquanto. Nenhuma me deixou na mão. Lembrando que. Cada um em seu quadrado. Aqui são só de uma ferramenta de 40. Aqui uma de 65. Para utilizar em coisas mais parrugas. Já aqui uma de 27. Se eu não me engano. No entanto. Uma ferramenta estratégica. Para trazer agilidade. Principalmente em montagem de móveis. Se encaixa muito bem. E essa aqui. A mista de 30 N. Que não é tão bruta. Nem mais é tranquila. E vem com uma maleta repleta de acessórios. Bom. Se vocês gostaram desse vídeo. E quer mais vídeo como esse. Larga um joinha. Se inscreva. Compartilhe. Deixe o sininho ligado. Que vai fazer toda a diferença. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fui.